Olá, o Brasil vai ter uma escola nacional de defesa cibernética e o principal objetivo do governo é formar mão de obra especializada nessa área. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com o Coronel Luiz Gonçalves, subchefe do Centro de Defesa Cibernética. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer todo o meu estar aqui com vocês. Bom, Coronel, por que o Brasil decidiu criar essa escola especializada em defesa cibernética? O que motivou? Todo o nosso planejamento da defesa cibernética no âmbito do Ministério da Defesa está baseado em cinco pilares. E o principal núcleo duro é a capacitação dos recursos humanos. Os outros quatro pilares é o desenvolvimento de uma doutrina própria para a defesa cibernética, as operações ou as ações operacionais, a parte de inteligência e também o desenvolvimento de uma ciência, tecnologia e inovação próprias para o Brasil nesta área. Portanto, o pilar básico é a capacitação dos recursos humanos que perpassa essas quatro áreas que eu acabei de citar. E é uma deficiência que o Brasil enfrenta hoje? Sim, é uma realidade a nossa deficiência, tanto no nível técnico, básico, como também na especialização. São, quer dizer, lato senso, estrito senso, mestrados e doutorados. Como é que essa escola vai funcionar? Bem, a Escola Nacional de Defesa Cibernética, ela tem como embrião o Instituto de Defesa Cibernética. Esse instituto, nos próximos meses, vai ser ativado. Esse instituto vai trabalhar inicialmente com cursos à distância, EAD, mas, posteriormente, no projeto, a Escola Nacional de Defesa Cibernética terá instalações fixas de construção civil. Estamos ultimando o planejamento final dessa estrutura física da escola. E a sede física vai ser onde? Em Brasília. O projeto já está definido, que a Escola Nacional de Defesa Cibernética será em Brasília. Como é que vai ser o ingresso nessa escola, Coronel? Bem, a escola vai partir de um pressuposto que vai abarcar, que vai trabalhar em quatro áreas básicas. Quer dizer, vai trabalhar na parte de sensibilização, conscientização, também na área de formação e, finalmente, de especialização. Vai ter alguma prova para ingressar? Para todas essas quatro áreas, nós vamos ter um acesso específico. No caso da sensibilização e conscientização, o nosso projeto é que seja aberto, não só no âmbito da defesa, mas também da administração pública federal e também contribuir com a capacitação da sociedade brasileira em geral. Na área de formação, sim, aí nós temos aspectos ou parâmetros mínimos para ter acesso à escola. E, finalmente, a especialização, quer seja estrito senso, quer seja lato senso, serão por critérios, que é uma soma de provas básicas e também do currículo pretérito das pessoas que quiserem entrar na escola. Então, não é restrito apenas para militares? Não. O foco principal é para a administração central do Ministério da Defesa e das três Forças Armadas, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, Aeronáutica Brasileira. Mas também contribuirá com a administração pública federal, ou seja, capacitar os recursos humanos da administração pública federal e também da sociedade brasileira em geral, como eu já falei. E o corpo docente, né? Quem é que vai fazer parte? O corpo docente é uma pergunta muito interessante. Nós estamos já com um memorando de entendimento com a UNB, com a Universidade de Brasília. Temos um memorando de entendimento no qual nós já estamos inserindo cursos de capacitação. Recentemente, nós também tivemos uma conversa muito promissora com a Universidade de São Paulo, além dos militares que já trabalham na área, no Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, na Escola de Comunicações, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica e também no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, do Exército Brasileiro. Coronel, essa escola vai estar vinculada a que Ministério? Bem, a Escola Nacional de Defesa Cibernética estará vinculada ao Ministério da Defesa. Bom, vamos falar um pouquinho da situação do Brasil em relação a essa área, né? A gente tem muito o que avançar? Bem, temos muito o que avançar, é uma realidade. É um trabalho constante, de outurno, porque a evolução tecnológica e também as novas técnicas para tentar ludibriar ou enganar as nossas defesas, elas são aprimoradas constantemente. Nós precisamos melhorar, mas nos últimos anos nós já temos um salto muito grande, porque com a convergência de interesses do Ministério da Defesa, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Cabinete de Segurança Institucional, do Ministério da Justiça por meio da Polícia Federal e do Comitê Gestor da Internet, não nos esquecendo também do Ministério das Relações Exteriores, o gap, o intervalo, o déficit nesta área nós já conseguimos superar com uma certa primazia. Entretanto, voltando ao início da minha afirmação, nós precisamos aprimorar, sim. E deve ser constante esse aprimoramento. O aprimoramento da tecnologia e também da legislação? Três áreas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos na área de legislação e aí nós observamos uma evolução com a tipificação de crimes cibernéticos recentemente. Nós vemos como promissor o novo marco civil da internet, isso no âmbito nacional. E também observamos um movimento também muito interessante e promissor, que é a legislação que o Brasil colocou na Organização das Nações Unidas, na ONU, junto com a Alemanha, para começarmos a ter um controle maior sobre a internet. Esta é uma área, a área de legislação. A outra área importante, que é a nossa iniciativa que nós estamos falando agora, é a capacitação. Não podemos continuar entrando na infovia como nós fazemos. Quando nós temos filhos ou a quem cuidar, nós normalmente orientamos, antes de ir para uma escola, por exemplo, que nós, ao atravessarmos uma rua, devemos olhar para os dois lados, termos cuidado na travessia. Hoje, nossa sociedade, principalmente nossos jovens, entram na infovia sem olhar para os dois lados, uma figura de linguagem. Não temos os cuidados devidos. Isto é muito importante que a gente sensibilize, conscientize a população brasileira, a sociedade como um todo, dos riscos da internet, da rede mundial dos computadores, sem nos esquecermos das facilidades e dos benefícios da mesma. E a terceira área, não menos importante, é o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, que é um ponto fundamental. Nós deveremos, temos de definir áreas fundamentais para desenvolvermos no Brasil e não ficarmos em mão de grandes corporações internacionais. Ou seja, a gente tem que formar a mão de obra, mas fazer com que ela trabalhe aqui no Brasil e para o governo, né? Fundamental. Então, esta sinergia, esta reunião de interesses é importantíssima para nós desenvolvermos a passos largos a defesa cibernética do país. Então, isso está sendo pensado, quer dizer, tem que ser uma carreira atrativa. Sim. A grande palavra, creio eu, é a motivação. Nós deveríamos conjugar a motivação com uma gestão de pessoal, uma gestão de recurso humano eficiente, eficaz. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, do lado da capacitação desse recurso, da motivação em ter uma capacitação continuada, os nossos jovens, os nossos expertos no assunto, ter uma capacitação continuada, mas também trabalhar naquela área que ele foi capacitado. Então, é retirar ou tentar trazer do homem, buscar no homem, no recurso humano, o que melhor dele ou o que melhor ele pode oferecer para as instituições. No caso, não só das Forças Armadas, como de toda a administração pública federal e também da sociedade brasileira como um todo. Bom, a intenção de criar essa escola é formar a mão de obra especializada para atuar no Centro de Defesa Cibernética? É essa a ideia? Não só. Nós temos uma ambição, um objetivo um pouco mais amplo. A capacitação desse recurso, como eu já falei, sensibilização, formação e especialização. Na área da sensibilização, é para toda a sociedade. Nós temos, dentro do Instituto de Defesa Cibernética, cursos, inclusive, gratuitos, que nós vamos oferecer para a sociedade brasileira. Esse Instituto de Defesa Cibernética, que é o embrião da escola, não só terá esses cursos, mas também teremos um banco de teses, no caso de doutorado, de dissertações, no caso de mestrado, trabalho de conclusão de curso e final de curso, de cursos de formação e de cursos latos-senso. Teremos notícias atualizadas e teremos também convocação e divulgação de seminários, de workshops em todo o Brasil, para que a nossa sociedade possa estar mais inteirada sobre o assunto. Mas, voltando à sua pergunta inicial, não é só para o Centro, é para todo o setor cibernético, no âmbito da defesa e contribuindo com também a administração pública federal e também com a sociedade brasileira. Foi uma forma também da gente estar atraindo pessoas interessadas aí nessa área. Exatamente. E essa atração tem sido muito, tem tido um retorno muito bom. Para que você tenha uma ideia, nós, no final de outubro do ano passado, nós assinamos um protocolo de entendimento com a Argentina, no qual, esse protocolo, nós oferecemos ao Instituto de Defesa Cibernética e, futuramente, à Escola Nacional de Defesa Cibernética, para que eles pudessem fazer o curso à distância. E eles acharam a ideia muito interessante, ficaram de estudar e contribuir com o curso, não só em português, mas traduzindo os nossos cursos para o espanhol, para que eles pudessem frequentar os cursos da nossa escola. Então, é importante também trocar a experiência com outros países. Fundamental para a defesa cibernética. A defesa cibernética, ela prima pela colaboração e pela integração. Não adianta nós estarmos seguros, protegidos, se os nossos parceiros, os nossos vizinhos e outras nações, mesmo que não sejam vizinhas, não tiverem um nível, um estándar mínimo de proteção e de segurança no que tange ao setor cibernético. Em relação à tecnologia, novas tecnologias, o Brasil hoje consegue produzir ou a gente depende aí de outros países? Como é que é a situação hoje? Os nossos recursos humanos são fantásticos. Nós temos uma capacitação muito boa. Apesar de ser ainda restrita, não termos uma amplitude muito grande, mas temos alguns nichos muito interessantes. Visualizando esse nicho, o Ministério da Defesa, por meio do Centro de Defesa Cibernética, fez questão de desenvolver algumas tecnologias no Brasil. Eu vou citar algumas. O primeiro antivírus nacional, desenvolvido com a empresa brasileira. O primeiro simulador de guerra cibernética, fundamental na capacitação e também na defesa ativa, ou seja, testar as nossas próprias redes. Também uma empresa nacional. Toda a parte de inteligência, uma empresa nacional que está se desenvolvendo dentro do Centro de Defesa Cibernética. E, finalmente, a análise de risco e de vulnerabilidades. Uma outra empresa nacional desenvolvendo software junto conosco. Portanto, é uma premissa básica desenvolver as nossas tecnologias no Brasil. E temos capacidade para isso. Atualmente, além desses exemplos que eu citei, nós estamos trabalhando na criptografia, na análise de artefatos maliciosos, na computação de alto desempenho, na análise da forense digital, no tratamento de incidentes. Então, uma gama muito grande de tecnologias e áreas que nós estamos abarcando e promovendo a sinergia solicitada e definida na Estratégia Nacional de Defesa, que nos compulsou a trabalhar criando um complexo acadêmico, militar e empresarial. Esse é o nosso objetivo. Um complexo acadêmico, universitário, militar brasileiro para atender as nossas demandas. Já dá para prever uma data para que a escola comece a funcionar? Sim, temos. Nós temos para a escola alguns projetos que já iniciamos. Mas esses projetos, vou citar apenas um, que é o projeto da construção civil, ou a projeto de construção da própria escola, esse projeto executivo fica pronto e a sua construção de 24 a 36 meses. Paralelo a isso, nós estamos trabalhando com um projeto de licenciamento ambiental, com um projeto pedagógico fundamental numa escola, e também com um projeto que a senhora, inclusive, fez uma pergunta, que é a retenção dessas cabeças que vão ser formadas na escola dentro do Brasil. Isso é fundamental, né? Fundamental. Coronel, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. O Ministério da Defesa, o Centro de Defesa Cibernética, em meu próprio nome, agradeço a entrevista e estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site do Exército. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.